Chegou aquela hora gostosa do programa direto do pane de nani e hoje a hora do pane de nani é feita aqui no nosso estúdio e a Fê me mandou uma delícia ó olha aqui um bolinho bem caseirinho de cenoura com cobertura de chocolate que com certeza deve estar incrível eu vou provar para vocês ele gente bolinho caseiro que a gente pode pedir para pane de nani entregar ou então buscar ali na pane de nani na 24 de outubro antes da toque stock a pane de nani tem delícias fresquinhas pães artesanais maravilhosos doces maravilhosos bolinhos que saem todo dia e eu separei aqui ó as balinhas de coco e as laranjinhas cobertas de chocolate que são deliciosas a pane de nani gente também aceita encomendas para aniversários mas o importante é nós falarmos o quanto a pane de nani se preocupa em trazer um produto fresquinho feito no dia tá e um atendimento maravilhoso tem pastel de rodoviária que a gente ama as pizzas enfim se eu for começar a numerar aqui tudo que eu amo no pane de nani eu vou ficar o programa inteiro e eu quero aproveitar para mandar um beijo para a anabelle a anabelle que deixou um recadinho para mim lá no pane de nani pedindo para dar um oi para ela aqui do programa dizendo que amo nosso programa anabelle a gente fica muito feliz com essas manifestações de carinho de vocês porque isso faz com que a gente com que faça valer a pena o nosso trabalho e muito obrigada um beijo bem grande para ti a continuo continua nos acompanhando continuando na pane de nani porque realmente as dicas que a gente dá aqui a gente dá com muito carinho com muita muita verdade a pane de nani na no dia 21 está de aniversário está fazendo dois anos e nós da equipe feminíssima queremos desejar assim muitos anos mais para pane de nani porque a pane de nani faz um trabalho muito honesto muito sério e é por isso que a gente tem assim ó o maior carinho de divulgar pane de nani aqui toda semana para vocês agora ó eu vou me deliciar com meu bolinho porque ninguém é de ferro porque esse cheirinho aqui tá matando e aí e aí e aí